Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Letícia do canal da Letty, Mundo dos Dinossauros. É isso mesmo, o meu mais novo canal. Então já peço aí pra vocês me ajudarem se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando o meu canal para os seus amigos, familiares, que me ajuda muito. Também deixando muito like nos vídeos e deixando nos comentários também as sugestões do que vocês estão achando. Então, essa aqui é a parte 2 do Papai das Pleotossauros. Eu sei que vocês gostaram, por isso eu já trouxe aqui a continuação. Espero que vocês gostem também e vamos lá, pois está muito emocionante. Nossa, filho, é muito triste a notícia que você acabou de me dar. Ela foi caçada, a sua mais nova mamãe foi caçada. Nossa, ela estava cuidando de você e acabou morrendo da pior forma. Pois é, papai, pois é. Foi desse jeito que eu te falei. Eu estava aqui na beira do lago, distraído. Quando eu olho pra trás, eu vejo ela brigando com outra criatura. Nem lembro qual foi. Aí depois eles brigaram, fui me esconder com medo. E quando eu olho, ele estava comendo a carcaça dela. Já estava morta, papai. Eu fiquei com medo dele me achar e querer me caçar também. Eu me escondi e estava preocupado. Estou muito triste com o que eu vi, papai. Eu não tive culpa. Eu não pude fazer nada para salvá-la, papai. Eu me sinto um inútil. Só que o papai das pleotossauros não sabe que aquela madrasta era malvada e já estava planejando algo contra o seu próprio filhote. Mas ainda bem que ela não está mais viva. Não, filho. Não se sinta assim, não. Você é apenas uma criança. Você não pode lutar com ninguém. Principalmente com estas criaturas grandes e nervosas. Esses predadores perigosos. Olha, filho. Vamos entrar em um acordo. Eu não vou deixar você sozinho assim e ir pra longe. Você pode ficar aqui e eu ir ali, do outro lado da floresta. Mas eu não vou pra longe, pois eu tenho medo de alguma criatura lhe caçar. Tá bom, papai. Ainda bem, papai, que eu tenho você pra cuidar de mim. Já nasci sem mamãe e a minha mais nova mamãe também morreu. Da pior forma. Mas tudo bem, papai. Prometa pra mim, papai, que você não vai morrer e me deixar sozinho abandonado. Por favor, papai, prometa. Ok, filho. Eu lhe prometo sim. Meses se passaram e o pequeno filhotinho já está bem grandinho. E ele teve uma grande ideia. Só que essa ideia pode prejudicar o seu papai. Qual será essa ideia? Vamos descobrir agora mesmo. Papai! Ô, papai! Eu tive uma ideia. Olha, você me ensinou a caçar tem pouco tempo. Mas eu quero lhe provar que eu realmente sei caçar. Eu quero tentar caçar alguma coisa. Mas eu quero que você fique aqui e eu vou caçar. Eu trago a carcaça pra você e você me diz se eu estou aprovado ou reprovado. Tá bom, papai? Por favor, papai, deixa. Hum, tudo bem, meu filho. Pode ir. Olha, ficarei aqui esperando por você. Você vai caçar, mas não é pra se meter em confusão. Ouve o conselho do papai. Vá lá caçar e traga a carcaça pra mim. Vou aproveitar que eu estou fomento. Irei esperar. E então, o pequeno filhotinho das platossauros foi tentar caçar alguma carcaça para o seu papai. Algum alimento. Só que o papai dele não sabe que ele é medroso. Ele não gosta de caçar. Ele tem medo de ser machucado. Só que ele quer mostrar para o papai que ele é corajoso. Como é que ele vai fazer para levar alguma carcaça para o seu papai se alimentar? Poxa, eu estou com medo. Eu sei que eu não vou conseguir caçar nada para o meu papai, mas eu prometi para ele. E agora? E agora o que eu vou fazer? Eu preciso de algum alimento. Olha! Tem alguns trikes ali, mas não. Meu papai falou que os trikes, eles são de boa. Mas quando nós atacamos ele, ele vem atrás da gente. Ele vem se defender e vem bater. Não, eu não sei se eu vou ter coragem de caçar um trike. E agora? O que é que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Eu vou... Toma! Ai, corre, 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 corre! Não sei... Ai, meu Deus do céu! Eles estão vindo atrás de mim! Corre, corre, corre! Ai, meu Deus. E agora? O que é que eu vou fazer? Deixa eu ver... Ai, eles estão vindo atrás de mim! E agora? O que é que eu vou fazer? Ah, não, não. Precisa me esconder. Cadê? Ai, ufa! Está vendo? Eu não consegui caçar nada! Olha, estou sentindo um cheirinho. Está vindo daqui. Isso! Um cheirinho de... De alguma coisa. Eu vou sentir. Eu vou sentir esse cheiro. Vou farejar. Nossa! Bem que eu estava sentindo esse cheiro. Olha que criatura! Ela está morta! Ah! O cheiro não está muito lá. Essas coisas... Mas eu tive uma ideia! Eu vou levar essa carcaça. Será que eu aguento arrastar essa carcaça até o meu papai? E eu vou dizer para ele que eu cacei essa criatura. Isso! Isso mesmo! É! Eu vou arrastar essa carcaça. Vou levar para o papai. Vou dizer para ele que eu cacei essa carcaça que é para ele comer. Meu papai vai sentir orgulho de mim. Eu sei que o que eu estou fazendo é errado. Eu vou estar mentindo para ele, mas... Não! Eu... Eu quero dar orgulho a meu papai. Eu tenho muito medo de caçar. Mas eu não vou perder tempo. Vou levar a carcaça para o meu papai logo. E então, o pequeno filhotinho das Pleutossauros levou a carcaça da Yul Tirano para o seu papai. E disse para ele que foi ele mesmo que caçou e trouxe para o seu papai comê-la. Será que o seu papai vai acreditar nisso? Filho, você caçou um Yul Tirano? Certeza? Nossa, filho! Mas você está de parabéns mesmo. Se caçou um Yul Tirano, pode calçar um Tiranossauro Rex. Mas o papai das Pleutossauros desconfiou que o seu filhotinho estava mentindo, mas estava querendo impressioná-lo. E por isso, ele não disse nada. E então, o pior vai acontecer agora mesmo. Pois essa carcaça está podre e pode fazer mal ao papai das Pleutossauros. Se ele comer, ele pode acabar morrendo. Só que nenhum dos dois sabe que esta carcaça está podre e pode fazer mal. Sim, papai! Eu caçei! Eu caçei, papai! Papai, por favor, coma logo, papai! Vai! Papai, eu trouxe para você! É todinho seu! Come, papai! Eu fiz isso para você ter orgulho de mim. Eu me arrisquei caçando um Yul Tirano, mas eu fui bem mais forte que ele! Sim, filho! Vou comê-lo agora mesmo! Nossa, filho! O gosto não está muito agradável não, viu? Sei lá, está um pouco estranho, mas não sei não, filho! Será que é realmente um Yul Tirano mesmo? Pois eu já comi a carcaça de Yul Tirano e o gosto não é o mesmo! Mas tudo bem, dá para matar a minha fome! Nossa, filho! Estou muito feliz! Minutos depois que o papai comeu a carcaça, ele começou a se sentir mal e começou a cagar muito! E tudo isso por conta do efeito que a carcaça podre está o causando e o seu filhotinho está muito assustado com o que está vendo. O seu papai não para de cagar e está passando muito mal e pode acabar morrendo. Papai, o que está acontecendo com você, papai? Você está cagando muito! Você está passando mal, papai? O que está acontecendo com você? Será que foi aquela carcaça que eu trouxe para você, papai, que está te deixando assim? Ah, papai, estou com medo! Você não está bem! Oh, papai! O que está acontecendo? Ai, filho, eu não sei o que está acontecendo comigo, filho! Ai, eu estou passando muito mal! Eu acho que foi aquela carcaça mesmo, filho, que você trouxe para mim! Fala a verdade para o papai, vai! Fale! Você não caçou aquele o tirano e sim encontrou aquela carcaça no chão e trouxe para mim! E mentiu para mim, para me pressionar e eu acreditar que você caçou aquele o tirano! Eu já sabia, filho, que você não tinha caçado e acabou me fazendo mal, filho! Nossa, filho, eu sei que você não tem culpa de nada, mas eu estou passando muito mal! E eu não sei, filho, se eu vou conseguir sobreviver desta forma, cagando o tempo todo! Eu acho que eu vou acabar morrendo, filho! Não, papai, não me diz umas coisas dessas! Você não pode morrer, papai! Você não pode me deixar, pelo amor de Deus, papai! Não, não, papai, tudo isso por minha culpa! Eu encontrei aquela carcaça e tive a ideia de trazer para você só para te impressionar! Mas a verdade é que eu sou um bobo, sou um medroso! Eu tenho medo de caçar e eu acabar me machucando! Mas, papai, se você morrer, eu nunca irei me perdoar, papai! Por favor, precisamos fazer alguma coisa! Você não para de cagar, papai! Filho, eu não sei se tem remédio para isso! Aquela carcaça me fez muito mal e eu acho que ela estava podre! Por isso que eu senti aquele gosto ruim! Mas eu só comi e terminei de comer todas só para não te deixar triste, filho! Eu não queria te ver triste e eu sei que você não me tiu por mal e sim só para me impressionar! Mas não faça isso não, filho! Nunca mais! Eu estou com medo de acabar morrendo e você ficar sozinho neste mundo, ainda filhotinho, e não sabe nem se defender! Muito menos caçar, filho! Estou muito mal! Estou passando muito mal, filho! Eu não consigo parar de cagar! Gostaram desse episódio e já querem a parte 3? Vocês querem saber se o papai vai sobreviver a esta carcaça podre que ele acabou comendo? Ele não para de cagar e está passando muito mal! Mas isso tudo foi culpa do seu filhotinho, que na verdade não quis fazer isso para machucá-lo! E infelizmente ele acabou prejudicando o próprio pai só para impressioná-lo! E se vocês já querem ver a próxima parte, já deixem muito like e deixem nos comentários o que vocês acharam e o que vocês acham que vai acontecer! Espero que tenham gostado! Até as próximas e beijos!